Estou de volta com o Premiere para mais um bloco de bate-papo com o jornalista Paulo Araújo. Vou mostrar mais uma vez, está em Mossoró lançando o livro Como Se Fossem Letras. Paulo, esse livro é um apanhado de tudo que você escreveu nesses quase 15 anos de jornalismo. Tem São Paulo, tem Natal, tem Mossoró, Ceridó, África, Angola, no caso. Tem um pouco de ficção também. Mas tem um detalhe interessante aqui que, obviamente eu não li, estou pegando o livro agora, mas eu sei que a cada reportagem você tem uma explicação didática daquilo. É um foco, nesse caso, quando entra na explicação didática para qualquer eleitor, ou é um pouco um professor de jornalismo, que eu sei que você tem esse dom que talvez você não tenha exercido ainda. Eu digo isso pela experiência que a gente já teve trabalhando na TV Ponta Negra. A sua intenção era também fisgar os estudantes de jornalismo e dar essa base, como a maioria dos grandes jornalistas costuma fazer. Exatamente, William. E eu também não quis deixar de lado as pessoas que ou não são jornalistas, ou não conhecem jornalistas, ou não sabem os bastidores das empresas de comunicação, com um diferencial. Contar histórias. O que eu quis com esse livro foi reunir as histórias que eu contei em 12 anos, por gêneros. Então eu fiz cinco capítulos. O primeiro é de reportagens, o primeiro é de entrevistas, perdão. O segundo é de reportagens, o terceiro são de ensaios, o quarto são de crônicas, certo? E o quinto, eu faço mais ou menos ali, isso aí que você está dizendo, de explicar às pessoas o que é cada um com exemplos práticos. Então eu abro de entrevistas, onde eu faço um ping-pong, que é isso que você está fazendo comigo, com a Ariane Soassuna e Ingrid Betancur. E um pouquinho antes eu explico o que é a entrevista. Como é que se prepara, como é que você vai falar. E pelos estilos narrativos, o jornalismo interpretativo, o opinativo, tem toda essa, acaba tendo essa dica. Isso, essa dica para, eu acho que estudantes vão aproveitar muito bem essa dica, mas leitores em geral, o meu desejo é que passassem a ler entrevistas com outro olhar. Quando ele abrir um jornal ou uma revista, talvez facilite a compreensão de por que aquele texto é daquele modo. Por que aquele texto é daquele modo. Os perfis, por exemplo, eu perfilo seis pessoas que são muito importantes na cena cultural lá de Natal. Nova Melo, que é uma cabeleireira que tem um salão na Ribeira há 18 anos, ela é uma das maiores batalhadoras de que a Ribeira volte a ser um bairro boêmio e restaurado lá em Natal, onde eu passei um dia inteiro com ela, das 7 da manhã até as 19 horas, e aí você tem que tirar muita coisa. E eu explico que fazer um perfil é como esculpir uma figura numa peça de madeira. Aquilo que cai no chão é o que não entra, e o que fica é o que a gente vai entregar para o leitor. É o recorte e como recortar. É. Agora, eu queria pedir licença para falar de uma coisa especial que tem aí no livro, que as pessoas aqui do Mossoró vão gostar muito, que é uma reportagem que eu publiquei na revista Glam, de Jorge Azevedo, e que no livro eu aumentei essa reportagem, porque não coube na revista. E que, na verdade, essa reportagem, eu fiquei na dúvida se ela era uma reportagem ou se ela era um ensaio. Porque qual é a grande diferença, né? O ensaio é aquele que você coloca muita opinião também. Então, tem muita opinião minha sobre o que Mossoró realmente representa hoje no Rio Grande do Norte. Que foi quando você conheceu Mossoró, né? Exatamente. O ano passado, que você teve a passagem, trabalhou na campanha da atual prefeita, Cláudia Regina, você estava coordenando o jornalismo da campanha, e aí você aproveitou para circular em Mossoró e tirar essa conclusão da locomotiva. Exatamente. E tem um outro detalhe, para quem gosta de literatura, que é o seguinte, todo mundo que nasce e cresce no Rio Grande do Norte sempre escuta falar de Mossoró, né? Que Mossoró é uma cidade, é uma locomotiva, como eu coloquei aí no livro. E também da família Rosado, que representa aí durante 100 anos todo o poder econômico e político e tal. E um detalhe muito interessante, que eu fui pesquisar depois, é que da mesma forma que a família Buendia, do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que todo jornalista adora, né? Um jornalista colombiano, o patriarca era farmacêutico. E também se mudou de uma cidade para outra, lá na Colômbia, como aconteceu aqui com o Jerônimo Rosado, que veio da Paraíba para cá. Então, são coincidências que foram me deixando muito felizes, assim, nessa pesquisa. Então, eu levei mais ou menos uns dois meses de levantamento de informações verídicas, credíveis, que aí entrou o meu lado de jornalista mesmo, né? Eu fui apurar, realmente, junto ao CDL, junto à Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, a Firjan também, que fez coisas aqui, a Revista Veja, a Revista Exame, a Você SA, quer dizer, veículos confiáveis, para ver se Mossoró, realmente, nesses 15 ou 20 anos, por que ela tinha se destacado do resto do Rio Grande do Norte. Por que ela tinha se transformado em uma locomotiva. Em uma locomotiva. Mas você, em tantos anos de jornalismo, tem, obviamente, muitos entrevistados, grandes entrevistados, né? O livro tem, posso destacar dois, que é a Ariane Soassuna e a Ingrid. A Ingrid, por exemplo, foi no auge quando ela foi solta? Foi naquele período? Foi antes, foi depois? Ingrid foi uma coincidência imensa. Ela foi solta exatamente no dia que eu embarquei para Angola, 8 de julho de 2008. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Que personagem interessante, né? Ela foi uma senadora colombiana, que quando estava em campanha para a presidência, ela foi sequestrada pelas FARC, a força, um grupo terrorista de lá, né? E ela passou, Will, seis anos e meio sequestrada. Imagine, seis anos e meio na selva Amazonas. Quem acompanhou pela TV viu a aparência física, né? Isso. Quando ela conseguiu sair dali. Exatamente. Então, assim, todos os dias ela era deslocada de um lugar dentro da selva, que é para o exército colombiano não achá-la, né? E aí, ela foi capturada e o desespero dela era saber que o pai estava doente e poderia morrer, certo? E aí, o pai dela morre exatamente um mês depois que ela é sequestrada. Ela não fica sabendo. Três meses depois, os sequestradores entregam para ela comer um repolho enrolado num jornal. Então, pela primeira vez, ela vê um jornal ali, alguma coisa com informação do mundo. Ela, é um jornal, vamos ver o que aconteceu no mundo. Pega o jornal, abre, alisa no colo e aí está lá a fotografia do velório do pai dela, né? Aí você imagina, uma pessoa dessa, depois que é libertada, vai ser amarga para o resto da vida, né? Não, o contrário. Hoje ela roda o mundo pregando o perdão e o poder do medo na vida das pessoas. É isso que a gente conversa muito sobre isso. Eu pergunto para ela, e o que é o medo para a senhora, né? Ela responde, é a capacidade que você tem de saber que está vivo e que vai dar a volta por cima. Medo que eu imagino que seja uma coisa que a Ariana Sassuna tem muito quando se fala da morte. Ao contrário. Ele chegou para mim e disse, olha, você ainda vai me entrevistar quando eu fizer 160 anos. Isso se você tomar algumas providências. Porque ele fala muito do projeto dele para não morrer. Não morrer, exatamente, exatamente. E ele diz que uma coisa que ele tem medo é de onça, né? Medo e fascínio. A onça sussuarana, que está muito presente na obra dele também. E aí antes da entrevista começar, ele perguntando de onde eu era, por causa do sotaque. Mais uma vez o Seridó entrou em cena e aí quase que não começa o bate-papo só para saber desses detalhes. Ah, lá tem onça, lá não tem, lá já teve. E tem, viu? Até hoje ainda tem. No livro também tem uma adaptação de Chapeuzinho Vermelho. Isso. É a sua entrada no mundo teatral, na ficção. Quando a gente é estudante de jornalismo lá em Natal, tem um professor que hoje está aposentado, chamado Vicente Cereja, um grande jornalista que escreve no jornal de hoje. Cereja, que faz o prefácio do livro, aliás, você vai ler, é um prefácio que me fez chorar, praticamente. Ele desafia os estudantes a adaptar a história de Chapeuzinho Vermelho para ver se a gente tem, assim, alguma habilidade com ficção também, com estilos. E aí na época, isso em 97, eu pensei, por que não colocá-la em Natal? E por que não, no lugar dela levar doces para a vovózinha atravessando uma floresta, ela pode levar ginga com tapiocas pelo rio Potengi para a vó dela que mora na Ridinha? Então a história se baseia toda nessa, digamos, nesse mote. Muito bem pensado. A avó dela gostou da ginga? A avó é exatamente o problema do conto. A avó é completamente diferente da que vocês conhecem. Então vamos descobrir ao ler. Você falou em Vicente, eu separei, inclusive, um trechinho do prefácio dele, que ele diz Paulo Araújo reúne aqui verdadeiras esculturas nascidas do seu olhar, bem como cuidadas no esmero de fazê-las com a tinta da emoção e do bom humor. Retirando tudo quanto possa ferir a nitidez no seu olhar perfeito de repórter que se envolve numa teia de exercício e paixão. Não tem como não se envolver. Não. A história da imparcialidade não vai ter academia que consiga encontrar mais isso na vida de um estudante. Eu acho que nesse sentido a gente precisa muito aprender com os americanos, com os Estados Unidos. Todos os veículos de comunicação são muito claros com os telespectadores, com os leitores, que ideologias defendem, que posição política defendem e não ficam com subterfúgios como a gente faz na maioria dos casos aqui no Brasil. E eu tentei montar um pouquinho isso no Jornal de Angola também. Afinal, eles vivem numa ditadura há mais de 30 anos. Uma espécie de ditadura democrática. Então, é muito difícil você dizer que fica neutro ou imune, por exemplo, se você vai fazer uma matéria aqui em Mossoró, por exemplo, na favela do Tranquilim, ou então se você vai para a zona rural e vê o problema da seca. Não tem como você não voltar emocionado com aquelas histórias. Então, é balela dizer que a imparcialidade, a neutralidade e tal. Nós somos humanos, nós somos feitos de carne e osso, nós temos família, nós voltamos para as nossas casas à noite e tal. Você veja o próprio William Bonner, que é considerado um dos maiores jornalistas brasileiros, nas redes sociais ele se mostra uma outra pessoa, completamente humana, brincalhona. A Globo, que é o grande padrão, resolveu quebrar essa frieza do jornalista nos últimos tempos. Paulo, agora você passou por tantas áreas, economia, eu sei que você cobriu gastronomia da maravilhosa São Paulo, que é um lugar sem fim para a gastronomia, para a veja, nesse caso. E como você disse no começo, quando você, à sua volta, foi relacionado a trabalhar na prefeitura, então você não tem de Natal. Então você teve esse contato com essa vida pública e política também, né? Como secretário adjunto da prefeitura de Natal, aqui na campanha de Cláudia Regina, de certo modo, embora fosse na campanha, mas tinha a ver com... O programa de TV, o programa de TV. E no caso do Governo do Estado, você passou também uma temporada na Secretaria de Comunicação. Isso mesmo. Mas eu não morava mais em Natal, lógico, no caso, a impressão que eu tenho é que você não foi até o fim dos mandatos, onde você esteve. Por quê? Você descobriu que não é o que me dá prazer em jornalismo, e eu não consigo ficar dentro daquilo ali, não é o que eu vou fazer de melhor e você não faria mais? Eu acho que a questão não é... não dá prazer. Eu procuro ter prazer em tudo que eu faço. É a seguinte, a comunicação pública é uma coisa que realmente é muito difícil de ser feita no Brasil. Do jeito que a gente gosta e aprende a fazer na privada. Eu acho que talvez a TVU seja a única experiência que as duas coisas dê pra levar direitinho. Então, tanto no caso da Prefeitura, quanto no Governo do Estado, eu procurei deixar sementes plantadinhas ali, com equipes montadas, que já conheciam mais ou menos o meu estilo, e aí dei pra eles alguns workshops, como você já teve a oportunidade de participar de alguns e tal, e eu mesmo tomo essa resolução. Olha, eu acho que é hora de começar um novo ciclo profissional. sem arestas, sem espinhos, sem cartas de demissão, sem criticar ninguém e tal, porque eu também compreendo, por ser aluno de gestão de políticas públicas na UFRN, que é muito difícil ser gestor no Brasil, né? Hoje só consegue popularidade quem é presidente da República, porque está muito longe dos problemas da vida real do cidadão que mora aqui em Mossoró, em Corrasnovas e em Natal. Saúde, educação, trânsito, está tudo na mão dos prefeitos e dos governadores. Então, coitados deles, né? Nunca as críticas vão chegar na presidência da República. Então, assim, eu deixei, de fato, agora respondendo a sua pergunta, na confiança de que tem gente lá que vai dar prosseguimento. Como tocaram, né? E aí, eu imagino que o livro estivesse pronto, ou quase pronto, depois dessa passagem pelo governo do Estado, e posso chamar de o seu atual emprego, o livro, mas você já disse também que pode ser que volte para São Paulo. Você tem convite para São Paulo? Tenho, tenho. Tem uma jornalista que todo mundo admira, né? A Joyce Pascovitt, nós conversamos em novembro, agora, em fevereiro, voltamos também a conversar. Ela me fez um convite que me deixou muito lisonjeado, que é trabalhar com ela no Glamorama, que é uma outra área que eu também não tenho nenhum preconceito contra. A área pop. A área pop, a área popular. E ela tem também uma revista chamada Poder, que cobre o mundo político, né? Então, eu já disse assim, inclusive para a minha família, olha, eu não vou mais lutar contra isso. A política está sempre ali, me rodeando, me cercando, e não tem para que fugir, né? Eu acho que, desde a origem dos tempos, quem diz que não gosta de política, é porque, na verdade, quer deixar de ser manipulado, por quem gosta e por quem faz, né? Então, assim, não que eu tenha nenhuma pretensão de cargo público, não, jamais. Mas, como jornalista, de cobre política é uma coisa que me interessa muito. É melhor não cair na alienação, nesse caso. Com certeza. Sobre a sua vida profissional, uma última pergunta. Você trabalhou a vida inteira com impresso, tirando a TVU, que é um período de estágio, você passou por duas TVs depois, que foi a TV Ponta Negra e a 5TV. Foi difícil sair do impresso para a TV? Como é que foi essa experiência? Olha, foi muito fascinante, na verdade. Eu acho que TV, pelo alcance que tem, pelo imediatismo de chegar nas pessoas, por essa junção de imagem com texto e tal, quando a gente faz impresso, jornal ou revista, erroneamente, a gente diz que o texto de TV é muito raso, é muito fácil, é muito curto, é muito pobre. Não, na verdade, é um outro texto, é um outro olhar. E vice-versa, quando a gente faz TV, diz, não, essa turma que escreve em jornal ou revista é muito erudita, é muito rebuscada e tal. Eu acho que eu sou grato pelas oportunidades que eu tive de poder ter passeado pelos dois. Nunca fiz rádio, é uma coisa que eu acho que é uma falha, no meu currículo já queria ter feito, não tenho voz boa para isso também e tal. Nem web, que eu acho que é o futuro da comunicação. As pessoas vão viver com seus smartphones, vendo TV e lendo revistas. Já está quase assim, né? Já está quase. Paulo, o nosso tempo está estourado, mas eu preciso saber de um detalhe, você lançou o livro agora em Mossoró no final de março. Quem não foi ao lançamento, como é que faz para conseguir? Olha, é só ir lá na Livraria Independência, ali no centro da cidade, que é uma livraria muito boa. O pessoal também da Saraiva, no shopping Mossoró, no Mossoró West Shopping, deve ter alguns exemplares por lá, mas a editora Jovens Escrivas deixou muitos livros na Livraria Independência. Então, só correr lá e da próxima vez que eu vier a Mossoró, quem comprar, eu faço com a maior gentileza a questão de autografar. Autografar, o que é importantíssimo. Paulo, então muito obrigado. Obrigado, Lino. Seja bem-vindo a Mossoró sempre e que você venha mais vezes, mais frequentemente. Com certeza. Tem um intervalo muito grande entre Natal e Mossoró. Parabéns pelo programa. Obrigado. Então assim a gente encerra esse bloco, vai para um rápido intervalo e volta já.